A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça